Acesse no Youtube, Mundo da Fá, com verdade, com exclusividade E joga a mão pra cima, só quem tá solteira aí E faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Toma! Suí de 506, foi ela que fez a esgulha Na cama redonda, deixei ela muito louca Foi solta pão na bunda, só, só cadão com força Foi solta pão na bunda, só, só cadão com força Joguei balinha na língua, ai, como é que pode? Joguei balinha na língua, ai, como é que pode? Na frente do esvelho, ela com pirulito pop Aí ela foge, pode Essa mina foge, aí ela foge, foge Essa mina foge, aí ela foge, foge Essa mina foge, aí ela foge, foge, foge Vai, balança aí, balança a cabeça pra lá e pra cá Sweet 506 foi ela que fez a escolha Na cama redonda deixei ela muito louca Foi só tapão na bunda, só, só cadão com força Foi só tapão na bunda, só, só cadão com força Joguei balinha na língua, aí Como é que pode? Joguei balinha na língua, aí Como é que pode? Na frente do espelho ela com pirulito, papai, ela foge, foge Essa mina foge, aí ela foge, foge Essa mina foge, aí ela foge, foge Essa mina foge, aí ela foge, foge Vai! Que isso, mulher? É a daí, playboy Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade E faz um sinalzinho da amizade Já vi moto de motel Putaria avançada É o que ela tá querendo, eu, ela e amiga dela Saiu um verde e nós três fodendo Me bota gostoso, me foda Você tá gostoso, me foda Você tá gostoso, me foda Sem pena, você tá gostoso Você tá gostoso em câmera lenta Me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, 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 bota Me bota, bota, bota Acesse no Youtube Eu tô gostoso, me bota, 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 bota Eu tô gostoso, me bota, 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 bota Acusação da bunda dela vem com o grave do som Quando ela fica com os maloca, fica achando bom Essa menina é treinada, a bunda dela é malvada Então taca, taca, taca a raba na minha cara Mostra que tu é experiente, mostra que tu é treinada Vem tacando essa raba, vem jogando essa raba Vem tacando essa raba Que menina malvada Vem tacando essa raba Vem tacando essa raba Vem tacando essa raba Ai, bolinho Alô, sal pra galera de todos os paredão do meu Brasil Tamo junto, hein? Balança aí Caralho, velho, já tô cansado desse clique de novo Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Eu vou botar Socar Desça a posse mesmo, vai, vai, vai Eu vou botar Da minha casa de bobeira Sem ter nada pra fazer De repente uma mensagem me chamando pro rolê Hoje eu vou foder você Hoje eu vou pegar você Vou transar contigo até o dia amanhecer Eu vou botar Socar O posse em você Eu vou botar Socar O posse em você Vai voar nas anxerecas Já vou ouvir você gemer Vai voar nas anxerecas Eu vou botar Socar O posse em você Eu vou botar Socar O posse em você Vai voar nas anxerecas Já vou ouvir você gemer Vai voar nas anxerecas Da minha casa de bobeira, sem ter nada pra fazer De repente uma mensagem me chamando pro rolê Hoje eu vou foder você, hoje eu vou pegar você Vou transar contigo até o dia amanhecer Eu vou botar, socar o posto em você Vou empurrar nas xerecas, já vou ouvir você gemer Vou empurrar nas xerecas Eu vou botar, socar o posto em você Vou empurrar nas xerecas, já vou ouvir você gemer Vou empurrar nas xerecas Acesse no Youtube, muita farra, qualidade e exclusividade Quando acabou o show levei todas para a van Partimos para o motel, ficamos até de manhã O uísque, cerveja, palinha na boca Em meio de dois minutos as vina estava sem roupa Quicando bem louca, sentando bem louca As vina chapada pede pra socar com força Quicando bem louca, sentando bem louca As vina chapada pede pra socar Eu tô no meio da pontaria, não quero saber de nada Eu tô no meio da pontaria, não quero saber de nada Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada nada chegar dessas bavadas Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada, toma madeirada Tamba madeirada nada chegar dessas bavadas Toma madeirada, toma madeirada, toma madeirada Ai, uãe, balança aí E sabe que é? É Altair Ei Pico nice, vai vai Quando acabou o show levei todas para a van Partimos para o motel, ficamos até de manhã Whisky, cerveja, palinha na boca Em menos de dois minutos as vina estava sem roupa Quicando bem louca, sentando bem louca As vina chapada pede pra socar com força Quicando bem louca, sentando bem louca As vina chapada pede pra socar Eu tô no meio da putaria, não quero saber de nada Eu tô no meio da putaria, não quero saber de nada Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na checa dessas lavadas Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na checa dessas lavadas Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na checa E dançanteiro joga a mão pra cima aí Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho da amizade E faz o sinalzinho da amizade Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Ela roubou a cena, chamou a atenção Ela roubou a cena, chamou a atenção Ele com interesse, ela com segunda opção Ele com interesse, ela com segunda opção Sabe o que ela quer? Não Sabe o que ela quer? Não Sabe o que ela quer? Então se liga aí, vai, vai Ela quer Botox, quer silicone, cintura fina Ela quer bundão Ela quer Botox, quer silicone, cintura fina Ela quer bundão Ela roubou a cena, chamou a atenção Ela roubou a cena, chamou a atenção Ele com interesse, ela com segunda intenção Ela com interesse, ele com segunda intenção Sabe o que ela quer? Não Sabe o que ela quer? Não Sabe o que ela quer? Não Então escuta assim, vai, vai Ela quer Botox, quer silicone, cintura fina Ela quer bundão Ela quer Botox, quer silicone, cintura fina E faz o sinalzinho da amizade E faz o sinal, sinta a amizade Toma! E que a hora é essa? Tem que não tem hora pra f***er tua tchereca Calma, Ondaí! Você não me serve nada Quando eu chego na tua casa Eu só recebo pau e água Pau e água Pau e água Ai, Ondaí! Calma aí, não vinha desse jeito Me incomoda Quando eu chego na tua casa Sou só feroe esse xoxodo xodo 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 Sou só feroe esse xoxodo xodo 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 Sabe que o pai gosta Xodo 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 xeffito xodo 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 XI Sou cria da favela e ela vem sarrar na peça Eu te fodoo a noite toda é sovral na top é bequa Vem! Vem que a hora é essa? Vem que a hora é essa? Vem que não tem hora pra foder tua teteca Vem que a hora é essa, vem que a hora é essa Vem que não tem hora pra foder tua teteca Calma, Aldaí, você não me serve nada Quando eu chego na tua casa eu só recebo pau e água Pau e água, pau e água Ai, Aldaí Calma aí, não vinha desse jeito, me incomoda Quando eu chego na tua casa eu só fere assim Chachota, chota, chota, chota Eu só fere assim Chachota, chota, chota, chota Sabe que o pai gosta Chota, 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 chota Eu só fere assim Chachota Aí, passa aí, vai Acessar no YouTube, mundo da fã, qualidade e exclusividade. na cidade, cada sou lado pro outro do quarto, pra cela, da cela pra large comelace, noc et�동 tá se bolando. Senta, 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 senta,senta. Vai! Senta, 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 senta. Toma! Eey! Senta, 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 senta. Abre aí, playbound. Shea Like o fractal! Pra sair, pega os sinais ainda cansado. Toma, toma! Vai pra balança balança Aê É no som da batida do Tão Bochereca Com palca quebrando, cei tô balançando Isso é putaria De um lado pro outro dou 4 pra sala Da sala pra laje de nós gente se embolando Que? Palca rio demais É no som da batida do Tão Bochereca Com palca quebrando, cei tô balançando Isso é putaria De um lado pro outro dou 4 pra sala Da sala pra laje de nós gente se embolando Senta, 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 senta Que isso mulher, vai sentando, vai, 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 vai Senta, 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 senta Vai praticando, senta, balançando assim, vai E senta, 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 senta Senta e arrebenta pro pai, vai, vai, vai Alô, louco, cd Black, cd Fugindo com o faco Acesse no YouTube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade Falta aí, pleba Alô, bugi no capaco Lodicidez, Blacksidez Chega o fim de semana Acendi meu baseado Vou ligar para a novinha Pra curtir no meu barraco A doideira vai ser grande em cima Do meu colchão Tu por baixo e eu por cima Dando aquele botadão Botadão Bota É só botada de frente É só botada de costas É só botada de lado É só do jeito que ela gosta Botada de frente, é só botada de, é só botada de, é do jeito que ela gosta É só botada de frente, é só botada de costa, é só botada de lado, é só do jeito que ela gosta Chego o fim de semana, acendi meu baseado, vou ligar para a novinha pra curtir no meu barraco A doideira vai ser grande em cima do meu colchão, tu por baixo e eu por cima, dando aquele botadão Botada de frente, é só botada de costa, é só botada de lado, é só botada de costa, é só botada de lado, é só do jeito que ela gosta Acesse no Youtube, Mundo da Farra, qualidade e exclusividade Não faz assim, eu sei que acho errado, eu me sinto ocupado por te machucar Olha pra mim, eu sou um ser humano, como qualquer outro Tenho o direito de errar, a distância a gente me fez entender Se o dia hoje é feliz, sou com você Sei que demorei pra acordar, e talvez você nem vai voltar, mas eu quero falar Sem você aqui perdeu a graça, metade de mim tá com você Sem você aqui eu não sou nada, sem você eu não sei o que fazer Faz parte No final de tudo a gente sempre volta atrás, faz amor, fica em paz de novo Faz parte Entre nós amor é sempre primeira opção e o coração já sabe, faz parte Faz parte Não faz assim, eu sei que acho errado, eu me sinto ocupado por te machucar Olha pra mim, eu sou um ser humano, como qualquer outro Tenho o direito de errar, a distância a gente me fez entender Se o dia hoje é feliz, sou com você Sei que demorei pra acordar, e talvez você nem vai voltar, mas eu quero falar Sem você aqui perdeu a graça, metade de mim tá com você Sem você aqui eu não sou nada, sem você eu não sei o que fazer Faz parte No final de tudo a gente sempre volta atrás, faz amor e fica em paz de novo Faz parte Entre nós amor é sempre primeira opção e o coração já sabe Acesse no YouTube, mundo da farra, qualidade e exclusividade Do jeito que ela quer Mulher Vem assim vai Eu sou malvado, elas gostam do vapo, vapo na cama Eu sou tarado, do jeito que elas gostam Faz e prepara coxinha, a noite promete Se tu já tomou de frente, também vai tomar de coxa Só sarradinha na novinha soca, soca Só sarradinha na novinha soca, soca 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 Só sarradinha na novinha soca, soca Só sarradinha na novinha, soca, soca, só sarradinha Ó, ó, vê assim, vê assim, ó Eu disse soca, 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 soca É o daí, playboy Joga a mãozinha lá em cima e grita, ô E fecha o finalzinho da rabizai Vamos, 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 vamos Vamos ver esse negócio aí, véi Acesse no YouTube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Ela fez 18 anos e dou pra vizinhança Papai, eu não sou mais criança Ela fez 18 anos, pra geral ela espalhou Papai, eu já faço amor É o daí, playboy pra tocar no paredão Pai É o daí, playboy pra tocar no paredão Ela fez 18 anos e só chega de madrugada É a coitada da mãe, fica em casa preocupada Ela ligou pra mim, pediu pra me retornar E aí, qual é? Bora baratinar Bora baratinar Bora baratinar E brasa curtir, bebê e rapariga Bora baratinar Bora baratinar E brasa curtir, bebê e rapariga E brasa curtir, bebê e rapariga Bora baratinar Bora baratinar Bora baratinar E brasa curtir, bebê e rapariga E brasa curtir, bebê e rapariga E brasa curtir, bebê e rapariga Com a sua cama, bebê e rapariga A sua cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama açoada E eu percebo cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choronoso Cê vê aqui minha costuma errada Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choronoso Cê vê aqui minha costuma errada Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama açoada E eu percebo cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choronoso Cê vê aqui minha costuma errada Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choronoso Cê vê aqui minha costuma errada Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso A música pode ser romântica Mas no balanço do Playboy fica diferente Balança aí Acesse no YouTube Mundo da Fá Qualidade e exclusividade E faz seu sinal de dar amizade E aí Especialista na sentada Ela tira braba Tem cara de santa Mas por dentro é uma safada Vem jogando a rapa Menina malvada Vem devagarinho Joga tcheca na minha cara Vai me dando xerecado Dois águas xerecas na minha cara Vai me dando xerecado Dois águas xerecas na minha cara Vai me dando xereca Dois águas xerecas na minha cara Vai me dando xereca Joga xereca Vem na xereca Joga xereca Vem na xereca Aqui na favela vai ter open budget Vai me dando xerecado Dois águas xerecas na minha cara Vai me dando xerecado Dois águas xerecas na minha cara Valão selo do brega É nois Balança aí Especialista na sentada, ela tira braba Tem cara de santa, mas por dentro é uma safada Vem jogando a rapa, menina malvada Vem devagarinho, joga tcheca na minha cara Dando serecado, dando serecado, dando serecado Dando serecado, dando serecado, dando serecado Oi, saca sereca na minha cara, vai me dando serecado Dando serecado, dando serecado, dando serecado Dá dois, saca sereca na minha cara Movimenta, movimenta, movimenta chereca piranha Joga a xereca, pina a xereca, joga a xereca Aqui na favela vai ter open body check Vai me dando serecado, dando serecado, dando serecado Vai me dando serecado, dando serecado Vai me dando serecado, dando serecado, dando serecado Cada dois rapaziada é a cara da minha cara